O mistério Você entende o mistério De falar em línguas? Você entende o poder Que é falar em línguas? Pode se assentar Eu quero que você anote Porque isso é muito importante A coisa é isso Muitas pessoas falam em línguas Mas você não sabe o poder que está em falar em línguas E muitas pessoas Elas nem mesmo falam em línguas Mas essa noite Eu quero que você escute Quem não fala em línguas aqui? Levanta suas mãos Deixa eu ver as suas mãos Vocês não falam em línguas Mas você vai falar Você quer receber Levanta suas mãos se você quer receber Se você quer receber Se você quer receber Before this service finish Before this service finish Depois que o culto acabar Você falará em línguas Você falará em línguas Antes do culto acabar Você vai receber o falar em línguas As línguas As línguas de fogo No capítulo 12 It speaks about The nine gifts Of the Holy Spirit Because the gifts Of the Spirit Is not for pastors É para todos os cristãos É para todos os cristãos Então nos nove dons do Espírito A Bíblia diz Sobre o dom de falar em línguas Quando o apóstolo Paulo Lista os dons Ele menciona o dom De falar em línguas E a Bíblia diz Jesus diz Você deve ir pelo mundo Pregar o evangelho E falar em novas línguas Jesus diz Que você deve ir pelo mundo Pregar o evangelho E falar em novas línguas Alguém diz Falar em línguas Falar em línguas Quando você é um cristão Você está intitulado A esse dom É um dom do Espírito Quando nós falamos Dos dons do Espírito Olhe para isso Jesus Jesus É o dom de Deus Para o mundo Eu repito Jesus É o dom de Deus o Pai Para o mundo Então para que todo Que nele crê Será salvo É o dom de graça De Deus o Pai Agora Jesus Na vez dele Ele deu os cinco ministérios Como dom Para a igreja Apóstolos Profetas Evangelistas Pastores E mestres Em Efésios A Bíblia diz Ele deu Men As a Gift To the body Of Christ Então Deus Na trindade de Deus Deus deu um dom Deus deu um dom O dom de Deus Foi Jesus Para o mundo E Jesus Deu o dom Para o corpo de Cristo Que é os cinco ministérios Então o Espírito Santo Deu o dom Para todo cristão Que é os dons Do Espírito Profecia Falar em línguas Miracos Curas Esses são os dons Do Espírito Para a igreja Alguém diz Obrigada pelo dom Então nos dons Do Espírito Nós falamos Sobre falar em línguas Falar em línguas É um mistério É por isso Que essa noite Eu estou falando Sobre o mistério E o poder Que está escondido Em falar em línguas Alguns de vocês Têm falado em línguas Sem entender O que é falar em línguas Alguns de vocês Têm falado em línguas Sem entender O que realmente é O poder em falar em línguas Alguns de vocês Têm falado em línguas Sem receber Tudo aquilo Que vem com falar em línguas Agora Você ainda está comigo Sim Quando a Bíblia diz Sobre falar em línguas É inspirada pelo Espírito Que você fala Numa língua desconhecida Quando nós falamos Sobre falar em línguas Nós temos Três tipos De falar em línguas Nós temos Três tipos De falar em línguas Você precisa me escutar Se alguém está falando Com você Fale para eles Diga Eu quero prestar atenção Eu preciso entender isso Então Quando nós falamos Do falar em línguas Tem três tipos De falar em línguas Três diferentes Eu vejo pessoas Me olhando assim Número um O primeiro tipo De falar em línguas É um sinal Para os que não acreditam É quando o Espírito Santo Te empodera To speak Em uma língua Que já existe Mas que você não entende O que isso significa? Vocês são do Brasil E você está orando Enquanto você está orando Você começa a falar francês Você não sabe Que você está falando Em francês Mas as pessoas À sua volta Elas conseguem ouvir Que você está falando Em francês Então o primeiro Falar em línguas É uma linguagem Que existe Mas que não é conhecida Mas que não é conhecida Você que está falando Um exemplo Quando No livro de Atos Atos capítulo 2 Versos 4 até 6 A Bíblia diz No dia de Pentecostes Quando o Espírito Santo veio Os discípulos Estavam na sala de oração Quando eles estavam Nessa sala O Espírito Santo Veio sobre eles E eles começaram A falar em línguas Por fogo Enquanto eles estavam Falando em línguas As pessoas estavam Passando perto E as pessoas Começaram a ouvir A eles Na sua linguagem Eles estavam falando No Espírito Eles estavam Falando em línguas Eles estavam Orando Eles não podiam Entender Mas lá embaixo As pessoas Estavam passando E eles podiam Ouvir a eles Falando espanhol Falando italiano Falando em árabe Falando em chinês Você está orando Em línguas Mas as pessoas Escutam Falando chinês Você está Falando em línguas Nunca negligencie Falar em línguas Um dia Deus falou Com um homem Ele disse Para ele Vai até aquela esquina E comece a orar O homem não sabia o porquê Era noite Então ele foi Ele ficou na esquina Que Deus mandou ele ficar E ele começou a falar em línguas Ele começou a orar Mas ele não sabia Por que Deus mandou ele à noite Alguém lá em cima Abriu a sua janela Ele tinha uma arma Nas suas mãos E ele fez a sua mente Que naquela noite Ele iria se matar Então ele pegou a arma Ele colocou na sua cabeça E lá embaixo no apartamento Tinha um cristão Que Deus mandou Deus falou Acorde Vai até essa rua Fique lá E comece a orar Ele estava lá Apenas orando Ele não sabia Que lá em cima Tinha um homem Com uma arma De outro país Que queria se matar E quando o homem colocou a arma Ele carregou a arma E lá embaixo O homem que estava orando Ele podia ouvir ele dizer Por que você quer se matar? Eu te amo Eu sou o Senhor O seu Deus O homem O homem Ele estava apenas falando em línguas Mas lá em cima O homem podia ouvir ele na sua própria linguagem Ele podia ouvir o homem dizer Eu sou o Senhor Deus Eu te amo Não se mate Eu tenho um plano para você Eu vou restaurar a sua família O homem com a arma Ele estava chocado Então ele foi até lá embaixo E ele perguntou ao homem Por que você está falando isso para mim? Você me conhece? O homem disse Eu não disse nada a você Ele disse sim Você falou tudo sobre a minha vida Então o homem entendeu Então o homem entendeu Que era Deus Falando com ele Então ele começou a pregar para o homem Ele convidou o homem a aceitar Jesus E aquele homem que queria se matar Hoje É o homem de Deus É o homem de Deus Esse é o poder do falar em línguas Algumas vezes você está no mercado Você não sabe o que Deus fala em línguas Você não sabe o que você está dizendo Você está lá No mercado Você não sabe o que você está fazendo Número um É uma linguagem De sinal Para os que não acreditam Assim como no livro de Atos A Bíblia diz No dia de Pentecoste Os apóstolos e os discípulos Eles estavam no sinédrio Eles estavam no sinédrio Você sabe o que você não entende Os discípulos Eles estavam no sinédrio No dia de Pentecostes A igreja Não é pentecostal Porque no dia de Pentecostes As pessoas vieram para Jerusalém Para celebrar o Pentecoste Era uma festa Mas os discípulos Eles não estavam lá Eles estavam no sinédrio Então a igreja Não estava no Pentecoste A igreja é o Espírito Santo Você entendeu Você entendeu Você entendeu Não, você não entendeu Número dois O falar em línguas É uma linguagem de oração Para edificar você mesmo 1 Coríntios capítulo 14 Verso 22 O apóstolo Paulo diz Que o falar em línguas É uma linguagem Not Not a sign To those who believe But to unbelievers But prophesying Is not for unbelievers But for those Who believe Pois quem fala em línguas Não fala para as pessoas Mas fala para Deus Ninguém o entende Pois por meio do Espírito Fala mistérios Put, put number two Put two Coloque o número dois Put verse two Verso dois For he who speaks In a tongue Does not speak to men But to God For no one Understand him However In the spirit He speaks Mistérios Pois quem fala em línguas Não fala para as pessoas Mas fala para Deus Ninguém o entende Pois por meio do Espírito Fala mistérios Então, número dois Eu disse o que? É uma linguagem De oração That God That God Has given to you Que Deus Deu a você To communicate With God Para se comunicar Com Deus The Bible A Bíblia diz He that speaks In tongues Quem fala em línguas He does not speak To men Não fala para as pessoas But he speaks To God Mas fala para Deus And For no one Understand him Ninguém o entende But in the spirit Pois por meio do Espírito He speaks He speaks Mistérios So speaking In tongues When you speak In tongues You don't speak To men You communicate The mystery To God Your life Is full of Mysteries Your children Is full of Mysteries The way Your children Will grow What they will Become You don't know It's a mystery But when you can Take your children And you begin To speak Tongues You are releasing Mysteries When you When you Speak in tongues You communicate Mystery Your destiny Is a mystery If you want to Unrux Your destiny Speak in tongues I say Speak in tongues If you want To understand The directions Of your life Which is a mystery Speak in tongues For he that Speaks in tongues He speaks Mysteries To God You must Engage Yourself Into Mysteries The mysteries Of God The last one Is The speaking In tongues That becomes A prophecy That becomes A message In the spirit Let me explain 1 Corinthians Chapter 14 Verse 5 Read it Because I'm teaching I want you to Read it Read it So this is the third level Is when you speak In tongues And it can be Interpret When it's been Interpret It becomes A prophecy It becomes A message So what am I saying There is a Speaking in tongues That you are speaking That you are speaking Mysteries And then The Bible says That is the gift That is the gift Of interpretation Not translation She is translating But it talks about Interpretation So what does this mean It means this Significa You can begin To speak in tongues Even in the church Someone can speak in tongues And another person Receive the interpretation Of what I am Da 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 Am I talking To a church of revival A igreja de avivamento In a igreja de avivamento People speak a language And there are people That interpret The language Receive that In this church In this church We don't only need people To speak in tongues We need people With spiritual Capacidade To interpret Língua Listen to me I haven't entered yet We are going to go deep Nós vamos ir mais fundo So that is speaking in tongues Então tem falar em línguas With interpretation Com interpretação When you have speaking in tongues Quando você tem o falar em línguas With interpretation Com a interpretação It becomes a message Se torna uma mensagem So what am I saying Então o que eu estou dizendo It is When you speak in tongues Quando você fala em línguas Don't just be satisfied Não seja satisfeito That you speak in tongues Que você fala em línguas You must tell God You must tell God Father Pai Give me the gift Me dê o dom De interpretação When I want to know something When I want to know something What I pray O que eu orei It is another dimensão If you are seeking for direction About your life Sobre a sua vida Pray for it Somebody came to propose you You don't know if you have to accept the marriage Imagine you begin to pray about it Imagine que se você começa a orar sobre isso Father Pai Should I accept this wife Should I accept this man I should accept this man And then when you finish God gives you interpretation It's a dimension In the spirit No espírito É uma dimensão Do espírito É por isso que nós queremos na igreja do avivamento Quando tem avivamento Os dons do espírito Eles são operacionados Em seu grupo de célula Quando você está orando Você precisa de interpretação Quando você está orando com a sua esposa Você precisa de interpretação Nessa igreja Nós precisamos de pessoas Que precisam interpretar línguas Receba essa graça Essa é a terceira dimensão De falar em línguas Falar em línguas é um mistério Falar em línguas É o que vai te dar vantagem na vida Olha para isso O que Jesus está prometendo para eles O que Jesus está prometendo para eles Jesus está prometendo o que? Jesus disse Vocês receberão poder Quando o Espírito Santo vier sobre você Olha para isso Se eu prometer ao apóstolo, meu irmão Eu digo para ele Desculpa Eu disse apóstolo Eu disse apóstolo What time is now? What time is now? Eu digo a ele Apóstolo Apóstolo Em 30 segundos Eu vou mandar o Giovanni Eu vou mandar o Giovanni Para te dar uma chave de uma Range Rover Para te dar uma chave de uma Range Rover Receba Receba Você precisa comprar uma Range Rover Se eu disser em 10 segundos Se eu disser em 10 segundos Eu vou mandar o Giovanni Com uma chave De uma Range Rover para você Você pega isso Ok Eu prometi a ele o que? O que eu prometi a ele? Mas o que ele recebeu? Isso é uma chave? Mas se ele, no entendimento dele O que ele faria? Ele abriria a bolsa Para checar dentro Porque dentro Porque dentro As vezes pode ter a chave Que eu prometi a ele Deixe-me voltar Deixe-me voltar Deixe-me voltar O que Jesus prometeu aos apóstolos? Você não está entendendo Jesus prometeu aos apóstolos Eu vou te dar poder Quando o Espírito Santo Vier sobre vocês Mas quando eles estão no sinédrio Eles estão esperando pela promessa Qual era a promessa? Poder Mas o que eles receberam? Línguas Línguas de fogo Línguas de fogo O que eles receberam? Eles receberam as línguas A Bíblia diz Quando o Espírito vem Você receberá poder Mas Eles não receberam poder Eles receberam fogo Eles receberam fogo E língua É como a bolsa Que o Giovanni deu para o apóstolo Dentro da bolsa Está a chave Está a chave Se Jesus disse Você receberá poder Você receberá poder Você receberá poder Mas Ele não te deu poder Ele não te deu poder Ele te deu as línguas Isso significa Em línguas Em línguas E tem poder Tem poder Ele disse Eu disse Ele prometeu Que eu prometi a chave Mas aí eu dei a bolsa Porque dentro da bolsa Estava a chave Jesus disse Vocês receberão poder Vocês receberão poder Mas aí Ele deu Línguas Mas aí Ele deu Línguas Porque dentro de falar em línguas Está escondido o poder de Deus Agora eu posso ir mais profundo Alguns de vocês falam em línguas Alguns de vocês falam em línguas Mas vocês sempre falam a mesma coisa Eu tenho que fazer isso Falando É chamado Falando em línguas Você precisa desenvolver O seu falar em línguas Quando você tem um bebê No começo O bebê Falta como O bebê fala Mama Daddy Mas depois de cinco anos O bebê não pode apenas falar Gugu, Dada Quando ele tem 17 20 Você não pode ter 20 e falar Baba It's called Speaking in tongues Se chama Falar em línguas Você deve crescer Quando você lê a Bíblia Quando você lê a Bíblia No livro de 1 Coríntios No livro de 1 Coríntios Quando ele fala dos dons do Espírito Diz Diversidade de línguas Então por que Então por que Quando nós dizemos Vamos orar por nossas famílias Você sempre ora mesmo Chocorobo Vamos orar pela igreja A mesma coisa Eu estou aqui para te dizer As suas línguas It can grow Pode crescer Você pode crescer em falar em línguas It's profound É profundo Você deve ir mais fundo Em falar em línguas Sometimes Algumas vezes Eu posso sentar E eu estou falando em línguas Por uma hora Duas horas Sem francês Sem francês Sem inglês Sem cantar Mas orando Em línguas Por uma hora Sem português Línguas Você deve falar em línguas Você está pronto para isso? Músicos Músicos Por que vocês sempre cantam em português? Você sabe que você pode cantar em línguas? A Bíblia diz Que você pode cantar em línguas Primeira Coríntios capítulo 14 Coloque o verso 15 Você está pronto para isso? Eu devo terminar? Primeira Coríntios capítulo 14 Verso 15 Você canta no Espírito? Ou apenas canta em português? Ou você apenas canta em inglês? Você pode cantar no Espírito? Eu estou falando sobre dimensões Não é domingo de glória Então nós temos que ir através de dimensões Apóstolo Paulo Dizia para a igreja Dizia para a igreja De toda a cidade Eu oro em línguas Mais do que todos vocês O que isso significa? Significa que o apóstolo Paulo Ele estava seriamente Falando sério sobre falar em línguas Ele disse Eu falo em línguas Mais do que todos vocês Isso significa esse cara Línguas Ele estava falando em línguas Mais do que toda a cidade De Corinto Isso significa Ele entendeu O segredo De falar em línguas Quando você olha para a vida do apóstolo Paulo Muitos milagres As pessoas pegaram o pano dele Eles traziam para a cidade Para o hospital Esse pano dele E as pessoas eram curadas Eles colocavam nas pessoas As pessoas eram libertas de demônios Você sabe qual era o segredo de Paulo? Para andar com a insunção Fala em línguas Ele estava falando em línguas Agora se você continuar nesse verso No grego Ele diz Ele não disse Eu falo em línguas Mais do que todos vocês O original diz isso A língua de línguas Eu falo em uma capacidade maior Do que todos vocês Ele diz Eu falo em uma maior capacidade Em falar em línguas Porque quando você fala em línguas Falar em línguas Tem capacidades Tem capacidades Speaking in tongues Falar em línguas Tem diversidade Tem diversidade Eu posso te explicar? A Bíblia acabou de nos dizer Cante em línguas Isso é uma dimensão Quando você está cantando Quando nós cantamos Tem uma dimensão Tem uma dimensão Em adorar a Deus Em línguas Em línguas Você está adorando a Deus em línguas E então tem uma dimensão Então tem uma dimensão De intercessão De intercessão De intercessão De intercessão De intercessão Em línguas Porque a Bíblia diz Porque a Bíblia diz Quando alguém fala em línguas eles não falam a homens eles falam a Deus quando você fala em línguas você tem acesso direto quando você ora em português ou em francês lá em cima você só tem uma posição quando você está orando pelo seu casamento o jeito que você está sentado se você está dizendo Deus ajude o meu marido a pessoa do seu lado vai falar qual o problema com seu marido? então quando você quer orar pelo seu marido apenas pense nele e isso é só ir e aí vai quando você ora em línguas ninguém consegue escutar o que você está dizendo porque a Bíblia diz aquele que fala em línguas ele fala mistérios diretos para Deus quando você tem uma proposta de negócio pegue pegue essa proposta de negócio pegue o contrato traga para Deus com mistérios quando você falar mistérios no contrato vai diretamente sem oposição pegue o negócio acorde no meu da noite e comece a andar pela cozinha com o contrato quando o seu marido quando o seu marido ele sai para fora ele está seguindo outra mulher ele está seguindo outra mulher para de lutar fisicamente pegue o seu t-shirt pegue a camisa e comece a andar pela casa pegue os sapatos dele e comece a andar pela casa você não vai entender seu marido volta para casa com Gucci e você pergunta amor o que aconteceu até ele mesmo ele não vai entender é o Espírito que pega na casa em nome de Jesus quando você fala no Espírito você fala mistérios a Deus fale mistérios na sua casa fale mistérios na noite fale mistérios no seu apartamento fale mistérios no seu apartamento apóstolo Paulo disse eu falo em línguas mais que vocês ele estava sempre falando em línguas então não ore apenas em línguas por 3 minutos comece a continuar a orar quando você começar a orar em línguas você está construindo capacidade espiritual você está construindo uma capacidade espiritual você está crescendo no Espírito e você irá perceber que a sua língua vai começar a mudar porque o Espírito Santo vai te levar nas dimensões oh meu Deus estou falando com alguém tem dimensões no Espírito tem dimensões no Espírito você sabe outro tipo de falar em línguas é varia varia guerra no Espírito você percebe isso? algumas vezes você está orando e de repente você se sente com raiva no seu Espírito e até mesmo a sua língua muda você tem isso ou não? ai 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 você sente isso significa que algo está acontecendo e Deus está te usando para cancelar o plano do inimigo falar em línguas pode salvar a sua vida porque quando alguém fala em línguas você acessa você traz no Espírito você ativa o seu Espírito você sabia disso? porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 14,14 apóstolo Paulo diz isso porque se eu orar em línguas meu Espírito orar mas meu entendimento é infrutível porque se eu orar em línguas o meu Espírito de fato ora mas a minha mente fica infrutífera eu vou ler isso de novo porque se eu orar em línguas o meu Espírito de fato ora mas a minha mente fica infrutífera então quando você orar no Espírito você empodera o homem do seu Espírito que está dentro de você quando você aprende como orar no Espírito o seu Espírito de homem fica forte você começa a ficar forte no Espírito e quando você começa a ficar forte no Espírito começa a te dar acesso na frequência de Deus o seu Espírito começa a ficar forte e te dá acesso na frequência de Deus no gênero de Deus muitos de vocês Deus fala com vocês mas você não sabe como discernir porque o seu Espírito não está forte você não sabe como acessar a frequência Deus fala Deus fala todo o tempo me escute em fato quando você ora Deus Ele tem mais para falar do que você tem para falar para Ele muitas vezes quando você ora você vai orar oh Deus, minha família meu negócio em nome de Jesus amém você não tem nem tempo para ouvir a Deus você só continua Deus, Deus, Deus a oração é comunhão é um diálogo um diálogo é você fala Deus fala mas a sua vida de oração é apenas você falando o problema é Deus fala Deus fala com você mas você não entende a frequência é como um rádio você precisa saber a frequência posso te dar um exemplo? você já experimentou algo aconteceu e você fala ei eu sabia disso você se sente como parece que eu senti isso você já experienciou isso? o problema é Deus está falando com você mas você não tem discernimento para saber que é Deus frequência orar no Espírito vai fazer você entrar na frequência seus ouvidos seus ouvidos espirituais vão ficar sensíveis a Deus para escutar dele quando você ora em línguas pode salvar a sua vida minha esposa minha esposa dois meses atrás nós viajamos para uma missão no Congo em Congo quando nós terminamos a missão nós fizemos a cruzada nós estávamos no avião nós tínhamos que pegar o avião de volta a Kinshasa nós tínhamos que pegar o avião de volta a Kinshasa quando nós estávamos no avião o avião ia sair minha esposa e eu seguramos as nossas mãos algo diferente nós sentimos em nós e nós seguramos as nossas mãos nós começamos a falar em línguas enquanto o avião pegou velocidade ele foi muito rápido ele veio assim e foi embora quando o avião pegou velocidade de repente o piloto breca ele parou o avião alguns segundos depois de a sarvão e lá tinha o oceano e lá tinha o oceanos ele parou poucos segundos o apóstolo sabe disso estava nas notícias do Congo eu mandei para ele quando o piloto parou o piloto disse enquanto ele estava indo ele viu um pássaro um grande pássaro que passou pela sua janela e que entrou no motor do avião e destruiu tudo e o piloto disse se ele tivesse saído 100% 100% de certeza que o avião teria batido porque quando o avião sai precisa dos dois motores para carregar o avião para cima então o piloto disse pare o avião teria batido e eu e minha esposa estávamos naquele avião mas antes dele sair nós seguramos nossas mãos você precisa aprender como acessar os mistérios de Deus você precisa aprender o poder que está em falar em línguas eu vou finalizar agora me escute Deus te deu um dom de falar em línguas falar em línguas é uma arma contra o diabo porque quando você fala em línguas até mesmo os demônios ocultam as pessoas ou pessoas ocultas elas não conseguem te ouvir demônios não conseguem te ouvir é uma arma é uma arma é uma arma aprenda como falar em línguas quando você está na sua casa quando você está na sua casa fale em línguas quando você fala em línguas ask God to empower you to interpretar quando você fala em línguas Deus vai te empoderar para interpretar imagine quando você está preparando um negócio e você ora em línguas e Deus te dá a interpretação você sempre vai estar com vantagem porque você vai ter uma revelação você precisa aprender como falar em línguas é o poder de Deus oh my God deixa eu terminar isso posso finalizar cinco minutos cinco minutos cinco minutos me escute você está bem? quando no livro de Gênesis Gênesis capítulo 11 Gênesis capítulo 11 eu vou apenas parafrasear eles estavam construindo a torre de Babel eles estavam subindo com rochas com pedras e mortos eles estavam construindo e eles estavam subindo eles estavam subindo eles disseram nós vamos construir uma torre para chegar a Deus e eles começaram a construir e a Bíblia diz em Gênesis 11 Deus disse Deus disse eu vou descer não, não, não isso é muito barato Deus disse Deus disse vamos descer para ver o que eles estão fazendo quando Deus veio o que Deus viu? as pessoas estavam unidas e Deus disse essas pessoas estão tão unidas se eu não parar eles eles vão chegar a Deus então o que Deus fez? o que Deus fez? Ele confundiu as línguas Deus confundiu as línguas Deus confundiu as línguas porque no começo eles falavam uma língua eles falavam uma língua e com uma língua Deus disse se eu não parar eles vão chegar lá então Deus diversificou eles ele deu francês português inglês confusão então um vai falar inglês então quando um falava inglês ele disse Giovanni can you give me water? Giovanni ele falava Giovanni você pode me dar água e o Giovanni ficava e a outra e depois ele falava com outra pessoa caí meu vater eu falo em holandês e não compreendeu confusão confusão porquê? a língua foi empoderar eles para chegar a Deus para Deus parar eles ele confundiu com a língua para que eles não chegassem a Deus mas no livro de Atos capítulo 2 Deus disse para eles a língua que vocês perderam em Gênesis 11 a língua que vocês perderam em Gênesis 11 em Atos capítulo 2 quando eles vão para o sinédrio Deus deu a eles uma linguagem mas olha o que a Bíblia diz a Bíblia diz quando eles estavam no sinédrio eles estavam em um acordo em Gênesis 11 quando eles estavam construindo a torre de Babel eles estavam em união e Deus confundiu as línguas para que eles não chegassem a Deus mas em Atos capítulo 2 eles estavam em unidade e Deus deu a eles uma língua do Espírito e com a língua do Espírito eles chegaram a Deus com a língua do Espírito nós podemos chegar a Deus Deus disse eu te dei essa língua agora você pode vir até a mim quando ele fala em línguas ele que fala em línguas ele que fala em línguas não fala para homens mas fala para Deus os mistérios quando fala em línguas é a línguagem para chegar a Deus me escute essa é a razão se você é casado você tem que vir em acordo com a sua esposa ou com seu esposo quando você tem um plano coloque o plano ali quando você tem um projeto coloque o projeto ali vá de joelhos segure as mãos diga Deus esse é nosso plano e comece a falar em línguas na igreja nós precisamos de líderes que podem vir juntos ficar juntos em uma unidade sem separação entre os líderes nós precisamos estar em unidade se nós queremos ver essa igreja crescer nós precisamos estar em unidade quando você está em unidade quando você está em unidade entre as jovens entre as jovens entre as jovens os jovens vocês precisam estar em um acordo não criticando nós precisamos estar em unidade como uma igreja nós precisamos estar em unidade porque quando você está em unidade e nós vamos ao Espírito nada será impossível eu disse nada será impossível o problema é esse algumas vezes nós oramos em línguas mas não estamos em unidade nós oramos em línguas mas no seu coração você está murmurando mas você ora em línguas eu estou terminando hoje o que eu vim te dar essa noite é uma chave para abrir o seu destino se você entender o que eu estou dizendo se você compreender o que eu acabei de dizer sua vida será mudada você vai crescer em autoridade é assim que você cresce no Espírito você deve crescer no Espírito você deve andar no Espírito o apóstolo Paulo diz eu vou orar com a minha inteligência mas também vou orar com o meu Espírito a sua vida está cheia de mistérios e o único jeito de você resolver esses mistérios aprenda como orar no Espírito ore no Espírito número um ore no Espírito número dois ore no Espírito número três ore no Espírito quando você está no carro ore no Espírito quando você está tomando banho ore no Espírito não fale eu estou pelado Deus não vê que você está pelado você está tomando banho ore no Espírito as suas crianças vão para a escola coloque suas mãos sobre elas ore no Espírito o espírito de homossexualidade não vai afetar as suas crianças ore no Espírito eu disse ore no Espírito eu disse ore no Espírito ore no Espírito você ora no Espírito quando eles estão dormindo ora no Espírito algumas vezes meus filhos estão dormindo quando eles acordam eles têm óleo até mesmo minha esposa algumas vezes ela está dormindo eu estou orando eu pego óleo ela está dormindo ela vai ser minha para sempre ore no Espírito você está na cozinha você está cozinhando fazendo churrasco carne ore no Espírito ore no Espírito ore no Espírito você tem um negócio ore no Espírito você vai abrir uma loja você vai abrir uma loja ore no Espírito algumas vezes você precisa chegar mais cedo na sua loja ninguém está lá você está apenas orando você pega o óleo você coloca óleo ali ore no Espírito eu estou terminando ore no Espírito ore no Espírito quando você ora no Espírito você se empodera doenças vão deixar o seu corpo ore no Espírito o poder satânico não pode chegar a sua família ore no Espírito eu estou aqui para te dizer ore no Espírito você está tomando banho você está tomando banho ore no Espírito você está no carro ore no Espírito você está no caminho para a escola ore no Espírito ore no Espírito ore no Espírito eu estou terminando